Música Meus amigos, eu me encontro nesse exato momento na casa dos moradores aqui Que eu não sei de onde é que eu to Aqui é Lauro de Freitas ou Salvador, Gilmaro? A gente ta querendo saber se é Lauro de Freitas ou Salvador Aqui é Lauro de Freitas ou Salvador, Michele? Nós nem sabemos, né? Porque um diz que é Lauro de Freitas, outro diz que é Salvador Veja ai a placa, veja ai a placa da construção que ta ao lado da casa De Gilmario e de Michele Agora veja o que é que ta acontecendo Olha essas rachaduras ai Com essa construção as casas estão rachando Estão rachando Então por favor, Gilmario, o que é que você tem a falar? Olhe pra aquela câmara da LFTV e diga o que é que você tem a reivindicar Rapaz, eu quero saber quem é que vai providenciar isso aqui da minha casa Que está rachando e também esse saneamento básico que tem aqui na porta Correndo a céu aberto, certo? A lama A lama esgota, céu aberto A gente quer saber quem é que vai fazer isso Vixe, com a palavra de administração do município de Lauro de Freitas Prefeitura Municipal de Salvador Ou Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Prefeitura Municipal de Salvador Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Vai resolver esse problema Michele, o que é que você tem a falar para os gestores? Fale para dois Que você não sabe se aqui é Salvador Ou se é Lauro de Freitas Então fale para a Semi Neto E para a prefeita Moina Gramato, por favor Exatamente, vou falar para os dois Eu quero saber quem vai resolver aqui a situação Minha casa está rachando Eu tenho uma filha pequena de apenas 2 anos Aqui na porta passa o esgoto a céu aberto Fezes, urina, tudo passando aqui As crianças não podem nem brincar na rua Eu queria saber quem é que pode resolver essa situação Com a palavra Prefeitura Municipal de Salvador Ou de Lauro de Freitas Amigo, essa é a realidade E veja Veja como se encontra essa rua O nome da rua Aqui é a Rua do Paraíso Olha para aqui Essa aqui é rachadura Rachadura aqui Rachadura Vamos lá Sérgio Mostra aí Sérgio Olha a rachadura aí Pode botar a mão para ele não dizer que a gente está desenhando Isso aqui Olha lá Rachadura mais lá em cima Se manda ar condicionado lá em cima Tudo rachando Com uma filha de 2 anos Mais lugares rachados Tudo partindo A casa toda partindo A família não sabe a quem E eles estão construindo Olhem que eles estão construindo Logo aqui na porta Que você vai ver a construção Quer a porta? Quer ver? Vem para a porta Dê uma olhada aqui a gente aqui na porta Olha aí para você ver Mostra aí Mostra aí Michel Olha lá Olha as caçambas lá Olha as caçambas lá em cima lá As casas aqui estão tudo rachando aqui ó Ninguém jamais imaginaria que aqui fosse construído Togues e mastogues para se fazer apartamento Ninguém sabe se é casa Ninguém sabe se é apartamento Se sabe sim Dê uma olhada nessa placa Atenção prefeita Moema Gramacho Aqui é Salvador ou Lauro de Freitas? Nós não sabemos né? Você paga seu IPTU em Salvador ou Lauro de Freitas aqui? Aqui a gente paga é Lauro de Freitas Lauro de Freitas Você paga Salvador ou Lauro de Freitas? Lauro de Freitas Lauro de Freitas Mas dá uma olhada nessa placa Olha a placa Olha a placa Chucô Prefeitura Municipal de Salvador Com a palavra a prefeita de todos A prefeita Moema Gramacho ou a CM Neto Por favor Quem é que vai fazer a rede de esgoto Desta rua aqui? Quem é? E as outras transversais Com aquela construção lá em cima A quem cabe? De quem é a responsabilidade? Continue aqui ligado Na LFTV Porque na LFTV é que você vê Um abraço É todo dia Nós vamos estar em tudo quanto é lugar diferenciado Para matar um leão Nós não vamos sabe Vencer Nós não vamos pegar o leão E abraçar não Nós vamos destruir o leão Porque lamentavelmente é um absurdo É um absurdo Que dentro do município de Lauro de Freitas Aqui dentro de Lauro de Freitas Prefeitura de Salvador Coloque placa Placa Para liberar uma obra da tenda E todo mundo ficar Arrolhado Calado A pergunta é Por quê? Agradecimentos Agradecimentos Emagrecer Agradecer Claro Agradecer Amor Estar Para liberar uma obra